Ela não consegue ouvir, ela mandou o áudio pra mãe e escreveu Mãe, o que estão falando de mim no meu trabalho? A mãe falou, pera um pouquinho, vamos conversar Além da moça, por dois anos, nesse local já trabalha E pelo olhar, observou o jeito das outras funcionárias Que tinha algo estranho, pois sempre de canto elas davam risada Por não conseguir ouvir, ela só observava Não dava pra nem fazer leitura labial, a máscara tampava Então escreveu uma mensagem pra sua mãe poder lhe aconselhar A mãe falou na mesma hora, bota o celular pra gravar A subgerente fala para a funcionária Então ela tem que ir pra paz A captura do áudio um tempo depois pra mãe dela enviou Vanessa tava ansiosa pra saber o que elas falaram A mãe ouviu numa tristeza, na hora nada contou Pois a deficiência da moça fazia um chacota no áudio que gravou Uma subgerente, leiga e competente, isso é coisa que se vale Pra outra funcionária comenta que a Vanessa tinha que estar na paz Que a linguagem de Libras que se comunica não é todos que vão entender E é impossível ela acreditar que isso vai acontecer Em tom de deboche, discriminação, puta falta de respeito Como a funcionária é exemplar e dedicada, agiram com preconceito Mas Vanessa não baixou a cabeça, tem a inteligência que a outra não tem Deu processo pra essa tal gerente, botou na justiça a empresa também Só pode ser muita inveja pra agir desse jeito a pessoa Inveja da beleza, da delicadeza e o carisma que tem essa moça De caráter e educação que só pelo olhar já transmite pra gente Os valores que a Vanessa tem é o que sempre faltou nessa subgerente